Fala galera, aqui é Ander Schneider, criador de conteúdo do Rivotril Games, estou aqui para mostrar para vocês a Lenda do Herói, edição definitiva, foi lançado semana passada, quem acompanha, esse jogo já foi lançado para PC na Steam, e eu acho que só na Steam, não tenho certeza, a que foi lançada para PC, já faz um bom tempo, tem bastante DLCs, tem a Lenda dos Mortos, tem de férias com o herói, e também tem mais uma expansão da história da Lenda do Herói, além da Lenda, eu acho, e eu vou mostrar para vocês um pouquinho desse jogo, que cara, ele foi feito para Nintendo Switch, é tão gostosinho de jogar, no modo portátil é melhor ainda, A versão que eu estou jogando é a definitiva mesmo, foi lançado, está com um precinho bom, R$50 na Steam, não está caro, o jogo é bom, Se você não gosta das músicas, eu recomendo jogar, escutando as músicas, tanto em português, quanto em inglês, em português está com a voz de Marcos Castro, e em inglês está com a voz do Matheus Castro, E a Lenda dos Mortos está com a voz do Detonator, que é o Bruno Sutler, e de férias com o herói, está com a voz do Anderson do Molejo, tá bom? E cara, vale a pena, essa versão já vem com as skins, vou até mostrar, tem português, em inglês, entendeu? É, vou voltar aqui, ao armário, tem, ó, eu estou jogando com o looping, entendeu? É, mas, se eu não me engano, esse looping aqui, eu não tenho certeza, eu posso estar falando muita bosta, mas eu acho que é do jogo do Cellbit, eu não tenho certeza, ó, A Mia, eu não sei quem é a Mia, é, esses aqui são do próprio jogo, não, TV, Chuvisco, não sei quem é, Edinaldo Pereira, é, esse daqui deve ser o herói mesmo, Autentic Games, Azaghal, Castanhari, Cauê Moura, Damiani, não sei quem é, desculpa, BRKC2 eu conheço, Felipe Neto, Fiaspo, Fiaspeira, Fiaspeira é gente boa pra caramba, Galo Frito, Guzang, Jovem Nerd, Luba, Lubita, o Rato Roubou Rachudo, antes de tirar a máscara, e falar, eu sou Douglas, e, Aguilar, essa aqui, eu acho que são skins do jogo mesmo, tá? Se tem referência a alguma coisa da Dormativa, eu não sei, então vamos lá, É, vou começar o jogo, novo, Eu adquiri esse jogo há pouco tempo, então eu joguei um pouquinho, Você tá aí, eu sei que você pode me ouvir, eu tô presa, você precisa me ajudar, o tempo corre, eu posso ser bom, Você é a única pessoa que não pode me ajudar Um terrível, terrível E aprisionou o castelo A mulher do Márcio Castro E o Marcos Castro Márcio Castro Um verdadeiro herói pode derrotar Será possível? Eu acredito Mas é preciso tomar cuidado Mas pode ser perigoso A Duma Ativa, ela manda muito bem nos jogos Ainda bem que eu sempre durmo de armadura Pois agora já estou pronto para minha aventura E o jogo ele tem Ele é inteiramente cantado Entendeu? Não só cantado Ele vai falando sobre o que você está fazendo no momento Entendeu? Eu acho que ele dispensa apresentações Que eu acho que muitas pessoas já conhecem As pessoas que não conhecem Podem gostar Ou não gostar Entendeu? Como eu disse Você pode tirar a voz Entendeu? Caso, ah, eu não quero escutar a música Você pode colocar a musiquinha só o toquezinho mesmo Mas eu prefiro mil vezes com a música Eu vou me apresentar Sou herói dessa canção E a princesa vou resgatar Do terrível vilão E tem legenda Você pode desativar também Caso você quiser Eu já tenho a receita Eu sei que numa missão Preciso sempre seguir à direita Vejo um caminho mais alto É uma sátira, né? Nada vai me impedir É uma sátira com jogos mesmo Eu quero jogar na versão em inglês Para ver como que é Achei à frente Vejo um inimigo Vejo duas serpentes Mas eu sigo lutando Só acho muita covardia Me atacar em bando Mesmo quando eu me abaixo De ataques eu não me protejo Lutando contra inimigos rasteiros Eu ajo conforme o que vejo As serpentes me atacam Isso me deixa confuso Se bem que elas vivem aqui E eu é que sou um intruso Eu já conheço o jogo Porque eu já jogava a versão do Do Da Steam, né? Vejo a frente de uma estátua Parece ser armadilha Terei que usar meu escudo Se quiser seguir minha trilha Ela soltou uma flecha Só pode ser feitiçaria Cara, o jogo é muito bonitinho, cara Até onde sei a copas não estudar o engenharia Depois de tantas serpentes Eu já não tenho certeza Se minha missão é matá-las Ou se é encontrar a princesa Sou um bravo guerreiro Mas por mais que eu tente Sempre tem um... Sempre tem alguma coisa pra você ver Escondidinho Logo à minha frente Pelo abismo eu vou passar Algo muito estranho Achei que estivesse no nível do mar Ela tem o tempo Ela não canta de qualquer jeito, entendeu? Ela tem que esperar o tempo Ó nobre homem Você pode me ajudar Preciso encontrar o castelo E a princesa resgatar Sua voz é estranha Ela não faz sentido Mas de alguma forma te entendo E você entende o que eu digo O papo até que está bom Você parece um cara legal Mas tomei o culpado Eu tenho que combater o mal Então aí O jogo, cara Ele tem Tipo essas pausinhas assim Mas é só no começo, tá? Estou perdendo a sanidade Ou isto desafia as leis da gravidade Caraca, a câmera está bem em cima Então Eu acho que tem coisa aqui Ó, tem um pouquinho Você vê ali Que dá pra ter ídolo Beleza Cara, então Esse jogo Pra mim É uma obra-prima, cara Os caras fizeram Foi uma ideia coletiva Os caras se uniram Fizeram 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 uma vaquinha Não é vaquinha Não é vaquinha É vaquinha Não é que eles fizeram Não sei que eles fizeram Um esquema lá Que o pessoal doava Pra fazer que nem o Cellbit Fez agora Eu já comprei Eu comprei o jogo do Cellbit E Passei Passei Sem tomar dano nenhum Isso é raro aqui No canal Tem coisas que você não pode pegar Porque o jogo não permite ainda Você pega A vida extra São a cara do herói Literalmente Ah é Que você vê o rostinho dele Bom Eu quero ver se dá pra mudar Eu quero ver Deixa eu só mudar aqui Será que dá pra mudar Uma Não Não dá Então o que eu vou fazer Eu vou sair Eu vou sair E vou entrar De novo Que eu quero jogar Em inglês Pra ver como que é Eu nunca Eu nunca escutei A voz do Do Matheus Eu quero ver A versão do Matheus Eu vou jogar nesse aqui Que é o que a gente Já tava jogando Vamos jogar no Matheus Pra ver É As mesmas piadas Só que de um jeito Mais engraçado No estilo americano Né É Não é as mesmas palavras Entendeu Traduzidas Vamos ver como que vai ficar Em inglês I'm a little confused now Can't tell the truth From a lie Everything just changed When I blink my eyes As I go on with my journey I notice something strange I didn't expect the colors Of the sky To suddenly change I see another rival That dare to block my path It has a serpent's body And a dragon's breath With keen observation I now have found a clue It seems that enemies get stronger When they change their heels I have to climb now Which puts me in the tizzy I just hope and pray The height will make me dizzy Creatures are living in the assortment Of items in their wake How weird is the dying Of these snakes Plenty of strength and courage Run deep inside of me Inspired of all the danger I still refuse to flee This journey is so punishing I don't feel at my best Still I have to fight The searing heat under this vest Wow What a contraption And it's so satisfying You just jump on top of it And then it sends you flying I'm going inside This cave and I'm ready to fight I won't back down No matter what it is I fight How this spring works I have already deduced I just jump on top of it And then it gives me a boost Ficou bom Ah Tô prestando atenção Tô prestando na música E não tô prestando no jogo The sun is burning me I wish this would be over But it's just the beginning There's a lot of ground to cover I see blocks are flying It's no longer news to me It's just disrespectful to gravity I'll introduce myself I'm the hero of this song I guess you already know This I'll never mind Let's move along What's going on with these signs? Now this is a shame If anything but helpful They all just look the same This fireball might be useful In my quest I wonder how it didn't burn The chance And since it didn't burn me as well I'm gonna use it on the snakes 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 This fireball will help me clear the way I just need a charge It's a fire away I'm a clever fellow The solution has been found But still I don't know how the fire could make the bridge come down The enemy is far from me But let him escape, I will not I'm gonna set it on fire With this new power of God I can defeat the enemy With the fireball If I come across some more Or scinerate them all I'm getting tired of fighting All these nasty snakes But then I think it could be worse Than my poor heartaches Rescueing the princess Just something I must do Someone has to save Or if not I then who I'm so glad the puzzle Is finally out of the way The fire that burns inside of me Is here to stay Snakes in my way Won't cut any slack Even when I'm tired I must attack That's right Holy Oh I have learned a lesson My victory surely will Defend as much courage On the level of skill I was able to win I thought I had done But I didn't have done So I had to do much Cara, tem coisa aqui? Valei? Vai vir minha tatuada ali Mas eu peguei tudo quando eu encontro um caminho secreto Eu sei que a Star Kelly poderia ser a última coisa que eu vejo Mas eu vivo no momento, e o que será? Mas eu acho que a primeira não dava pra pegar Tanto tempo que eu joguei, já que eu nem lembro Cara, esse aqui é um jogo muito bom pra você jogar com seus filhos O filho Su primo Primo Cara, é um jogo muito bom Tem coisa aqui e do outro lado também Dá pra você ver que tem uma coisinha bem, um pouquinho mais clara assim Você já vê que é a entrada Nós todos sabemos que o tesouro É sempre bom encontrar Mesmo melhor Se fosse o ouro que tenha sido deixado Por trás Não tem coisa aí Quer um monte É isso? É isso. É isso? É isso? Que pena Nossa, eu morri de besteira ali aqui eu me perdi nessa parte cara eu não sabia que tinha que fazer eu tive que voltar para ver que tinha essa parte aqui e aqui nós vamos ver aqui ó eu acho que mais um agora só que eu acho que ele não apreta tudo coisa mesmo ele vai falar agora que não era um era um três não era uma era um três e aí o brilho está chegando agora que eu vou passar e nada aqui pode me impedir eu sou o melhor brilho que estão escutadas ou brilho que estão no fogo nenhum deles é suficiente para que eu me derrubar ou me retirar olha isso agora depois de me derrubar muitos inimigos eu tenho feito muita coragem e o castelo está muito perto com minha esposa em mão eu estou fazendo o meu melhor e eu vou deixar a princesa ao final então é isso mostrei um pouquinho aí para vocês não tem como eu mostrar as DLCs ainda porque eu tenho que finalizar o jogo para poder trazer as DLCs mas só falando para vocês o jogo é muito bom recomendo agora para o Nintendo Switch então cara ficou maravilhoso não tem o que falar é muito bom recomendo muito é um jogo brasileiro então e é isso muito obrigado aí para todo mundo que assistiu tanto aqui no Facebook quanto no Youtube se você estiver vendo esse vídeo no Facebook compartilhar aí para ajudar a gente se estiver vendo aí pelo Youtube muito obrigado é dá um like aí comenta qualquer coisa aí uma sugestão de algum jogo que você queira ver aí seja de Switch, Playstation ou de PC mesmo só mandar aí que a gente dá um jeitinho de fazer beleza? e é isso muito obrigado aí confira também os outros vídeos aí que vai estar aí no canal tem as reviews com a Nerdlicious tem o pessoal lá que faz vídeo o Tito Léo o Bica na Nuca o Rogério e tem vários tipos de plataformas lá que eles falam vou dar uma forcinha também para o pessoal do Nerdlicious aí entra lá no link deles Nerdlicious tanto no Youtube quanto no site mesmo se eu pesquisar Nerdlicious que você vai encontrar lá eles falam sobre a cultura geek nerd e também filmes livros e é isso tem várias plataformas lá que eles falam de jogos entendeu? Playstation, Xbox PC e é isso muito obrigado e é nóis, tá? valeu, falou e até a próxima e é isso tchau 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 tchau